Com o meu amigo, o negócio tá bravo, hein? Olha, fazia tempo que eu não sentia tanto frio. Ou eu tô ficando mais velho, ou o frio piorou, né? O negócio tá bravo. Tô até abrindo o balanço geral dessa segunda-feira, uma semana abençoada, desejando aquela boa notícia que você tanto espera que ela chegue essa semana. E pra mim vai chegar a notícia. Pô, quem foi, Elmo? Sexta-feira eu tô de férias? Eu não gosto de férias, eu fico saudável do povo de casa. Tem que sair de férias? É isso? Ficou semaninha? Então tá bom, essa semana eu saio de férias, mas logo eu volto, hein? Vamos lá no cafezinho pra esquentar. O que você faz pra esquentar nesse frio? Manda pra mim aqui, ó. 9, 9, 3, 14, 5, 2, 4, 6. Eu quero saber o que você faz aí pra me ajudar daqui. Por enquanto, eu tô à base do café. Tá quentinho, acabou de sair. Agora, gente, a temperatura caiu demais. A sensação térmica chegou a 1 grau no final de semana. Teve até giada. Eu já vou ao vivo agora com o Rafael Ribeiro, o nosso bochecha. Porque, Rafa, mesmo anunciada com antecedência, a queda na temperatura causou muita surpresa. Porque tá frio demais. Ô, Ribeiro, eu também tô com uma blusa de lã por baixo, igual a sua blusa de velho aí. Mas o negócio é o seguinte, né? Ou a gente tá ficando muito velho, ou esse frio que tá apertando mesmo, hein? Pois é, Valentim, eu acho que a idade também tá apertando um pouquinho, viu? Boa tarde a você e a todos, né? Bom dia, né? A você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Tá muito frio, Valentim. Eu tô aqui na região central, na Praça Barão. Não sei se é porque aqui acaba formando um corredor de ar também, que tá muito gelado. Eu acabei de olhar aqui no celular. A temperatura tá 17 graus, mas eu acho que a sensação térmica tá bem menor, viu? E no final de semana teve até geada aqui na região, Valentim. Teve algumas cidades que foram atingidas aí por um frio muito intenso de até 3 graus. Aqui em Franco, uma escola municipal, ela foi aberta pra acolher moradores de rua. Teve também muitas lavouras que foram prejudicadas aqui na região. Então, principalmente lavouras de café, quase todas teve produtor que perdeu praticamente toda a plantação de café por causa da geada. Mas tudo isso a gente vai conferir daqui a pouquinho, ainda aqui no Balanço Geral. Olha, imagens impressionantes. O Ribeiro trazendo os detalhes aí. Você tá vendo a geada na região. Agora, quem chega comigo é ele também, Rodrigo Pagliani. Rodrigão, falar que tá frio assim em Ribeirão Preto, o pessoal duvida. Porque Ribeirão é conhecida como a Califórnia brasileira, o calor gostoso do Ribeirão Preto. De repente, aí não tá frio. Duvida que tá frio aí, Pagliani. Bom dia. Tá, e bateu 3.9, viu, Valentim, aqui de temperatura durante o fim de semana. É muito frio, meu amigo. Bom dia pra você que tá acompanhando a gente. Bom dia pra você também, Valentim. Mas, na verdade, a temperatura esquentou. Sabe onde? Em Guariba. Tentaram assaltar uma agência bancária aí, carro forte que tava na frente de uma agência bancária em Guariba. Troca de tiros, inclusive, um vigia baleado. Daqui a pouco a gente dá informações sobre isso. E durante o fim de semana também, bandidos entraram. Essa imagem que nós estamos mostrando aí, ó, é de dentro da agência. De dentro da agência é quando as pessoas estavam lá, então, e o tiroteio acontecendo lá de fora. Imagem impressionante. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes sobre isso aqui no nosso Balanço Geral. A cena é impressionante na cidade de Guariba. Voltamos já com essa informação. E também, durante o fim de semana, bandidos entraram numa loja de pesca e levaram 40 armas, Valentim. Esses detalhes eu vou contar daqui a pouquinho. Segura aí que eu volto já. É, tá começando quente na notícia aí o setor policial. O Paglani já conta pra gente. Agora eu também chamo o nosso Cássio Freire porque ele fala de dois moradores que temem aí. Na verdade, são dois bairros, são moradores de dois bairros que estão temendo o quê? A queda de postes. Mas como assim, Valentim? Fala, Cássio. Valentim e os moradores dos bairros São Francisco e Panorama estão reclamando dos postes de madeira. Dois já caíram e vários oferecem risco de queda. Os detalhes eu conto daqui a pouco no Balanço Geral. Olha só, será que o poste cai? Já, já. É denúncia, é Balanço Geral. E no esporte tem os gols dos times da nossa região no final de semana. Teve bola rolando na Copa Paulista. Teve bola rolando na segunda divisão do Campeonato Paulista também. Thiago Comercial, Batatais, Ferroviária, Matonense, Francana. Todo mundo jogou. Agora, como ficou? Já, já eu mostro no Balanço Geral, no Esporte Record, depois do Renato e da Cristiane Carvalho. Tá aí, obrigado, Renato, obrigado, Cristiane Cardoso. Solta a música do Cabeção para esquentar e o Balanço Geral. Vamos lá. Clodoaldo de Franca, Valentim para esquentar. Eu bebo leite. Boa, leite quentinho, uma boa, hein? O que mais aqui, ó? A Érica também de Franca. Tô debaixo da coberta, já ligado no Balanço Geral. Beijo, Érica, obrigado. Quem tá mandando aqui? Deixa eu ver, ó. Elias de Mococa, Thiago, para esquentar, mingau de fubá com couve e ovo, hein? Ó, mingauzão de fubá, hein? Que beleza, hein? Parece que é gostoso o negócio, que bom demais, hein? Thiago Miguel López comigo, para amenizar o frio, eu tomo leite quente com canela. Olha aqui as dicas que vão chegando. Pessoal lá na Fazenda, aqui na Casa Seca, Marcial. Obrigado. Thiago, muito frio. A Tamires de Franca tá com a gente aqui. Bom dia, Thiago. Hoje foi difícil pra fazer o carro pegar, hein? Rapaz, eu fiquei lá esperando, né? Você vai, hein? Você sabe que eu pegava aquele negocinho, colocar gasolina no desodorante, tirava no carro assim, no injetorzinho, pra ver se o negócio pegava mais rápido, né? Riando, Dermínio. Quem mais tá comigo? Thiago, manda um beijo aqui pra Priscila de Araraquara. Todo mundo mandando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. E você pode mandar vídeo, denúncia, sugestão de reportagem no Zap do Povo, 99314-5246. Sobe o som! A sua alegria vem chegando o cabeção. Vai, cabeção. Vai, cabeção. E se o Thiago Valentim tá na sua televisão, é hora da informação. Olha, eu já vou com notícia agora, nosso Balanço Notícias. Eu volto com o Rodrigo Pagliani, que apresenta comigo o Balanço Geral, sobre esse caso, essa tentativa de assalto a um carro forte em Guariba. E nós tivemos também furtos de armas em Ribeirão Preto. Rodrigão, agora com mais detalhes. Toca a bola daí, meu irmão. Vamos lá, Valentim. Então, eu vou dividir imagens aqui que nós temos da nossa produção. Atenção. Valentim, tava uma manhã tranquila nessa segunda-feira, mas de repente...